Você vai danar ou não? Tô ria! É você mesmo! Pô, aqui ó! Peraí! Não tá pra ver, não! Não tá pra ver, não! Não! Eu guardo aqui ó! Pega! Pega! Ô Paulinho pegou! Ele guardou! Não! Seu Paulinho pegou! Mãe! Pega! Pega! Pega aí, cara! Pega! 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 Tá ali nela! Pau, fala... Pega aí pra mim! Pau! Fale! Você deu o moleque da camisa lá pra esse lugar? Ô! Que nessa camisa, rapaz, foi pra esses dois ali, pra te pô! Só rodo, por isso que a minha polícia quer passar... Mãe, tá bom, Silêncio. Tira a camisa, papai irmão, você queimou, rapaz. Soberto, fala pra ir tirar a camisa antes. Se a camisa é moeda com o peito dele, filha a camisa, rapaz. Põe o Cielo e põe ali pelo pulpo. Você pode ser tropado daqui pra baixo, mas não pelo pulmão. Por que que não foi o seu camão daí, não? Onde? Onde? Oi, menina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou te jogar, dá vergonha. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Poxa bacana. Tchau, tchau. Doce bem. Doce a camisa, e depois você vai far com ela. Doce, um coco, o senhor sabe você parou? É você moé dairzinho. Fala oi aí. Fala oi. Fala oi. Fala oi. Oi, olha a mãe. Fala oi. Oi. Oi, como é que você se chama? Darizinho, quem é que está aí com você? Uma hora eu estava aqui batendo o papel da Paula. Oi, Maria. Nem lembrei, se não é tudo que você se conhecia, tem um monte de mim aqui, ó. Oi, mãe. Oi. Fala aí. Oi, xixi. Xixi. Ele está lá no banheiro. Aqui, ó. Olha, mãe, vem cá, vem cá. Ah, que isso, meu, meu. Pode falar assim com os outros. Seu adestado. Fala oi. Oi. Se você tiver errado, você pode me chamar a favor. Dá uma pinguinha para você. Põe lá dentro, Alberto. Não. Põe lá lá dentro. Fala oi, seis, oi aí, as negras. Oi. Cuidado com o... Joga fora, Renato, isso aí. Ah, eu tenho ninho de mim. Joga fora. Mas eu tenho ninho de mim. Não, eu tenho ninho de mim. Aí, ô, eu tenho que correr, não tem lei. É? Não, eu tenho que correr, não tem lei. Não, eu tenho que correr ali atrás, não? Eu não sei aqui. Ah, ele já está aqui. É, Renato, só bem, Betinho, vá atrás desse banal ridículo aí. Vamos aí. Vai que vocês faram. Olha que coisa feia. Você não tem vergonha, não? Oi. Quer vergonha, Betinho? Bebe. Quer ver atrás? É, vai beber da Elia, hein? Ó. Ih, coisa feia, Renato, credo, olha. Cuida forte, ô. O quê? Não é piga, não. Cuida forte, ô. É. Muito louco. Fala oi. É o quê? É o quê? Oi, minha mãe. Eu gostei. Ela gosta. Tá bonita. Não, oi. O que quer dar rocê? Tem. Não é vergonha. Esse não vai orfar, eu vou deixar... Vai. Só que você tem essa doente. É, não é? É, 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 valeu. Para o final, se eu far filho, eu vou, é, vai agora, ó. Lá, o chuminha, que é, mas não vai, né? Não vai, né? Não, não vai, não vai, não. Não vai, não vai, né? Já tá muito março. Não vai, não vai. Mas, deixa a doença, cima da doença. O que não está, não vai, né? Senhora, você sabe até doença, então... eu acho que foi derrubada no marco de galas não falaram nada, eu fui olha aí a minha mãe que pô na fria o que? pô na fria 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 Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. 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 Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. E aí, dá um sorriso aí com o gato. Tira o copo da boca. E aí, Beto, cadê a vodka, Beto? Cadê a vodka? Estou preocupada agora, Beto. Mãe, aqui, mãe, é. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Não quero. Não vai ficar de fogo não, hein? Cuidado, você vai ficar de fogo aí, hein? Vai ficar de fogo não. Olha lá o darizinho de fogo já, ó. Olha lá o darizinho de fogo. Você bebeu, né? A sua mãe vai brigar com você depois, viu? Pois não vai ficar de fogo. Olha lá o darizinho de fogo. Olha o Léo, olha o Léo, olha. Olha só o sapato. Eu não quero. 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 Eu estou. Ela dormindo. Não era magrela? Não era magrela, velho. Olha essa! Fala onde? Isso não! Filma o Renata! Filma o Renata! Oh, sem camisa! Credo! Olha! 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 Olha a Letty! Olha! O busto da Letty ainda é maior, hein? Faz assim, olha! Faz assim, olha! Faz assim, olha! Faz assim, olha! Faz assim, Renato! Faz assim, Renato! Nossa! O da Letty tá maior! Renato! Faz assim! O da Letty tá maior! Fala pro Beto fazer o busto lá! Vai vira pra trás! Vai vira pra trás! Faz aí o busto, Beto! Faz aí, Beto! Agila! 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 Faz aí, Gina! Faz aí, Gina! Faz aí, Gina! Olha! É um tipo de... Não! 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 Tá filmado, Rô? Tá! Tá, né? Tá! Essa! É! Deixa eu filmar ele de novo! Olha ele! Bem certinho! Tenta ver a rosto dele! Bem certinho! Olha! Eu sei! Filma o meu nome! Filma isso aqui! Filma isso aqui! Eu não quero! Obrigada! Aqui! Um casamento aqui com o camarão Pra dar um riscozinho Aqui no escorrezinho Tem! Se catar uma pinheira Você tira um monte! Filma a mãe lá! Tô feliz! É a Baivara! É a Baivara mamãe! Ei Net! Ei Net! Gosta de Baivara? Gosta Net! Gosta! Ei Net! Gosta de Baivara? Renato gosta! Renato gosta! Renato gosta! É a minha espécie! Ei Net! Ei Net! Gosta de Baivara? É o que mãe? Depois eu vou deixar a Baivara! Vai que nem a pinheira! Ai Campinas! É o que? 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 Vai que corre! Vai, garoto! Olha lá! Olha lá! Tá acabando! Oi mãe! Fala gente! Oi! Mãe! Tem você ver seu beijo agora? Olha o leão que é. Olha o leão que é. Eu roubei também! Pode ir lá dentro da bolsa da Bruna. É o meu! É o seu beijo agora. Não, é o seu beijo. Pedro! Vamos pra que a pinha morar lá. Eu não levo a polsa de o meu marido não viu? Olha o seu beijo agora! Ninguém vai, ninguém vai. É esse menino aí. Mas não é cidade, é pra você? Eu quero. Olha aí. Ó, de novo, ó. Bem pertinho pra mim ver você, ó. Ó. Você acha que eu vou deixar a carinha para manter ele? É, picuda. Ó, picuda. Vai, mas esse bico. Nossa, a Riz, tá sendo filmada. O Thiago. O Thiago. Espera aí. Tá gostosa. Tá dormindo aqui, olha. Tira o pano dela, Charles. Tira, Charles, o pano do pano dela. Falei bem bonitinho. Assim, olha aqui, agora, olha. Tá gostosa da tia, tá dormindo. Olha que bonitinho, olha. Que coisa mais linda da tia. Não tem que fazer no carro, não, né? Olha. Não tem que fazer no carro, não? Olha, não tem que fazer no carro, não. Mentira, gostosa. Olha. Eu não tô. Eu não tô. O meu é 10. O meu é 10. O meu é 10. Então, tem que apontar, uma coisa apontar e mais conta 10. 10. 10. 10. 10. 10. Tô nervosa. Mãe, o que que é isso? Credo, gente. Eu, hein? Gente, vocês não devem, não. O que que é isso, mãe? Deixa o pai ver isso. Você vai ver, viu? Olha, pronto. Credo, mãe. Você bebeu? Eu bebo em mim. Olha, o Edgar também tá bíblico, hein? Olha, o Edgar. Não. Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tô vendo. Obrigado. Oi, mãe. Não, 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 não. Oi. Ó. Você veio, né? Já comeu bastante? Já. Então, vai lá comer mais. Vai lá tomar um refrigerante. Vai lá, ó lá, o tio Jorge dá, ó. Vai lá tomar uma cervejinha com o tio Jorge lá. Quer cerveja, meu? Ó lá. Não, você vai embora. Dá uma cervejinha pra ele dormir. O Beto vai ficar de fogo hoje, hein, Beto? Mãe, a água não acordou. Acordou? Acordou. Olha, olha que coisa mais gostosa da tia, olha. Olha, amor, fala oi pra tia, fala. Fala. Oi. Oi. Fala. Fala, amor. Ai, gostosa da tia, ó. Olha, moça da tia aqui.